Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Zão Estrategista. Hoje para fazer a análise do IPO, que agora do jeito que está, nem sei se vai chegar aos finalmentes, mas a análise do IPO da conexão ou o Triple Play. A empresa trabalha com fibra ótica. De qualquer forma, a gente vê na lateral a faixa indicativa do preço. Então a faixa indicativa é geralmente onde o preço deve ser estabelecido de acordo com a matemática de o que é esperado da operação, a captação em maior parte secundária, mas um pedaço considerável de oferta primária que vai de fato para a empresa, para o caixa da empresa. Então a empresa, como eu falei, provedora de internet de banda larga, líder no market share dos mercados onde ela opera, de acordo com a Anatel, a presença em 26 pequenos municípios, 3 grandes clusters geográficos, isso daí vai na área nordeste que ela opera, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia, e ano sudeste, o interior de São Paulo e Minas Gerais. A empresa vem comprando operação atrás de operação, crescendo ali em grande parte por M&A. Está 330 mil assinantes, é o número de assinantes B2B, ou seja, business, e residenciais que ela tinha em primeiro semestre de 2020. O prospecto da operação vem aí com várias informações técnicas sobre a operação. Eu não acho que esse é o ponto, acho que o caso aqui é basicamente, se resume aí a uma empresa que está ali com compreensão e entendimento de que o setor está em consolidação e a empresa tem a pretensão de crescer de acordo, de crescer através de M&A, através de compra de outras operações e basicamente isso daí vai acontecendo até que eventualmente eu explico ali qual é o fecho da história. Então ela tem um pipeline de mais de mil alvos para possível aquisição, 100 já foram identificados como potencial, 10 aquisições em fase de avaliação e duas com acordo de exclusividade fechado já e auditoria em andamento. Então claramente é uma operação que tem aí em vista várias compras de operações menores para justamente crescer como tamanho. O IPO é parte dessa estratégia justamente levantando o capital para poder financiar esse movimento, é visível isso através da destinação de recursos que a gente vê aí na tela, grande parte ali vai justamente para a compra de novas operações. Não vejo muita sustentabilidade nessa estratégia, uma vez que a medida que vai crescendo e comprando novas operações ela vai precisar ter mais rodadas ali de tomada de capital. Não acho que isso é um problema, mas acho que é algo para a gente levar em consideração de que ela vai ter que, para continuar nesse nível de crescimento, ela vai ter que continuar tomando capital de alguma forma ou outra. A empresa claramente, pela forma que eles falam no prospecto, compreende que o setor está em consolidação e o que ela faz aí, a meu ver, é que ela está disposta a fazer o braçal nas menores operações para as grandes de fibra. Então ela vai comprando pequenas operações e se tornando grande, na minha visão, até que eventualmente ela se torne interessante o suficiente para uma grande de fibra vir e comprar ela. Então basicamente é um peixinho que está comendo plâncton e aí esperando um peixão maior vir e engolir ela como um todo para fazer parte de um organismo com mais capacidade, uma vez que a gente tem um ganho de escala considerável nesse tipo de setor. Essa é pelo menos a minha visão que eu tenho do ativo. A operação roda bem, o crescimento consistente na receita líquida, então bem positivo, difícil dizer o quanto de ser orgânico, o quanto é a aquisição, mas isso se torna meio que pouco importante uma vez que a gente vê a melhoria constante no EBITDA, a gente vive na margem em EBITDA e isso daí mostra ali que ela está tendo, à medida que cresce um ganho de eficiência na operação, em grande parte imagino eu por causa do tamanho da escala, da operação, o custo ali de operacionalizar uma coisa maior ali é menor proporcionalmente por cada operação nova, então deve ter ali um ganho considerável de eficiência. E se a empresa vem com lucro desde 2018, e aí eu estou falando desde 2018 considerando 2016 que são os períodos ali disponibilizados, 16, 17 com prejuízo, 18 em diante com lucro positivo, a alavancagem não é agressiva, ela bate ali em 2019 1,29 vezes, isso daí considerando dívida líquida sobre EBITDA, como sempre, e supondo uma repetição do primeiro semestre de 2020, eu não vejo por que a gente deveria assumir qualquer tipo de sazonalidade no setor como esse, só para ter uma noção, daria 1,23 vezes a alavancagem no primeiro semestre de 2020, então não é nada agressivo, não parece ter tido nenhuma grande alteração nos primeiros seis meses, a operação claramente deve ter sido beneficiada durante esses primeiros seis meses com a demanda de mais gente ficando em casa, maior demanda por internet, maior demanda por velocidade de internet e por aí vai. A diluição da operação não é das mais agressivas, 64%, a gente já viu coisa bem pior aqui, mas o sócio majoritário, que é um fundo de investimento, sai agressivamente dessa operação, jogando o controle a mercado ali com 75% do capital votante indo a free float, isso eu acho um delta complicado ali, porque a gente é sempre uma caixa de surpresa, nunca sabe o que vai acontecer com a definição desse controle à medida que vai a mercado, eu propriamente não tenho interesse na operação, é baseada em gatilho ao meu ver, então é muito ali aguardar até o momento que ela vai comprar a operação insuficiente, se tornar grande insuficiente para de fato ser engolida por uma operação maior ainda, uma oi, uma viva, uma claro da vida. O capital das carteiras agora, neste momento, está todo comprometido, meu e de cliente, então não pretendo me desfazer de nada para operar esse tipo de operação. E assim, eu não vejo a operação como negativa, não acho que propriamente é um ativo que não é interessante, eu só acho que o mercado está com muito desconto, especialmente com essas quedas recentes dos últimos dias. Eu, se tivesse capital disponível, iria mercado para reduzir preço médio, iniciar novas operações, especialmente ali em Santos Brasil, que está batendo na faixa dos 4 reais, que eu acho que está bem interessante. Então, basicamente é isso, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu sempre respondo direct message, não tenho nenhum problema com isso, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, até a próxima análise.